Vai embora Rodrigão, abriu o Romulo, um bolão pro capa, lá dentro! Demolidor, tudo que o Havaí faz tá dando certo, quando precisa se defender tem goleiro, quando tem que sair pela esquerda, pela direita, vai de novo. Mais um vacilo, agora do Tingu, lá vem o Havaí, dentro da área, chega de boa pra mais um! Gol! Na cobrança da falta foram Wesley e Rui, agora Everton Senna e Vão. Bola aberta aqui na esquerda pra capa, vem cruzamento pra área, tira de lá o cano, complementa, faz o corte Bruno Lopes. Marciel, estica a bola aqui na esquerda pro capa, Osmar Lanz manda todo mundo ir pra área, o capa fez o cruzamento, passou o Anselmo Ramon, não passa do Maracás. Boa bola no meio pro Rui, o Rui deixa mais atrás pro Marciel, dele pro capa, vem cruzamento, vem pro meio da área, vem pra Neto Baiano, defendeu o bloco! Olha o passe, a jogada que fluiu, a tabela Anselmo Ramon na área, voltou pro capa no cruzamento, tira dali o Charles. Olha o giro do Anselmo Ramon, manda a bola lá na esquerda pro capa, chegou no lance capa, olhou pra área, pintou o cruzamento, a bola passa pelo Anselmo Ramon. Apresenta lá pela esquerda, recebe o lateral, capa pra cima do Norberto, tenta o espaço, consegue o cruzamento, capa! Cleberson afasta a lateral pra cá, exatamente, o número de gols pró, que o Sport tem 10 contra 9 da ponte, nesse momento, Rui! Wesley, Marciel, na cavadinha ali, a bola, vem cruzamento do capa, tentou a cabeçada lá o Juan! Pro Rui, e o Rui deu uma atrasadinha ali, mas conseguiu o passe bom pro Bispo. Abre bem essa bola aqui na esquerda, vem o capa, vem avançando em velocidade, Wesley, aberto aqui pela esquerda pra encarar oito. Capa! Vem avançando na lateral esquerda do Vitória, joga a bola no Wesley. E aí, vai só... O capa por lá, também por lá, o Arthur, a arbitragem autoriza, é a cobrança do capa, vem! Pula pra área, a bola vai embora! Na cima dele, a marcação do Lucas Ramon, bota pro Minho. Minho no capa, capa lá pela esquerda, faz o cruzamento, vem pra Diego Rosa, toca de cabeça, a bola vai embora. A falta, a posse de bola mais uma vez, o São Caetano com o Vitinho, Vitinho põe a bola pra esquerda, boa, bola pra capa, capa rolou, pra trás, pra Rafael Marques! De frente! O capa, quase 30 minutos. Vamos ver o que acontece, mais uma chance pro São Caetano na bola parada. Capa levanta, vem a cabeçada do Max. Jogar a bola pra Duna Grande Água. Capa, tá na jogada. Vem a bola alta ali na marca do pênalti, o desfio de cabeça do zagueiro Max. Tudo bem com ele, sai jogando exatamente o Cicinho. Aqui na direita com o Roberto. Bem demais o capa por baixo, faz o corte. Rui tenta sair jogando lá do outro lado. Põe pra imprensa, virou a notícia. Pois ele mandou um outro áudio dizendo que ele tava fazendo isso pra motivar a equipe, mas não pegou muito bem. Vem contra-ataque do Oeste. Vem Roberto, levantou a cabeça. Vem contra-ataque gigante do Oeste. Vem Roberto, puxando o time do Oeste. Roberto, aí o capa foi isso. Guilherme. Guilherme. Na perna esquerda fez o cruzamento. Zé Ivaldo mete a cabeça na... 84 na história desse confronto. Entra ali o lance do Guilherme. Gabriel Bispo girou pro Guilherme. Capa na... Marcação, Guilherme vai encarar. Partiu ali o Guilherme pro cruzamento. Trabalhamento tem. Tá ali o Hernani antes dele. É... Caralhado. Talk was noена melhor. Tرا ao Bear. 哪 oётся do Guilherme. Estima.